Eu já tô com a minha, tá? Eu já tô com a minha, filho. Ei, seu dinheiro! Moço! Seu dinheiro! Meu Deus! Eu não vi que tinha caído. Qual o seu nome? Meu nome é Tininho. Tininho. Muito obrigado. É... Pecei pra você. Não, eu não posso aceitar. Muito obrigado. Mas por quê? É pela sua atitude? A minha mãe disse que me ensinou que eu não posso ser pago pela bondade que eu faço aos outros. Muito obrigado. Sua mãe é muito sábia. Parabéns, você é um ótimo garoto. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, mãe. Oi, meu filho. Vem. Aqui, ó. Olha o que eu consegui hoje. Ah, meu filho. A gente lava e dá pra usar ainda. Só vai faltar o que a gente cozinhar nela, né? Não se preocupa, mãe. Eu vou voltar lá e vou ver se eu acho mais alguma coisa, tá? E mãe, aconteceu uma coisa na rua hoje. O que aconteceu com você, meu filho? Eu achei muito dinheiro. E o que você fez com o dinheiro? Eu devolvi pro dono. E ele quis me pagar por ter achado o dinheiro devolvido pra ele, mas eu recusei. É isso aí, meu filho. A gente não deve aceitar nenhuma recompensa, por favor, que a gente faz pras pessoas. Viu? E eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Muito ou pouco, meu filho. Se não é nosso, a gente tem que devolver pro dono. Alô? Oi, filha. Tudo bem? Sim, sim. Eu já tô pra mim. Dez minutos eu tô aí. Tá bom? Tá. Tchau, tchau. Me ajuda aqui pra comida, tá? Eu acho que ainda tem um pãozinho pra gente esquentar na panela. Sim. Oi, meu filho. Tudo bem? Oi, pai. Como é que tá? Tranquilão? Tranquilo. Tudo bem. O dinheiro. Coisa boa. Obrigado, pai. Obrigado mesmo. Eu quase perdi esse dinheiro, meu filho. Como assim quase perdidinho? Eu deixei o dinheiro cair no chão e eu não percebi. Me assustei quando um garoto me chamou e me devolveu o dinheiro. Um menino, catando latas. Poxa, que legal. Fiquei impressionado. Isso mexeu muito comigo. Faço o seguinte. Pede pros acionistas tocarem em reunião sozinhos. Preciso resolver esse assunto agora. Vai lá. Fique tranquilo, pai. Deixa que eu resolvo lá com eles. Obrigado, meu filho. Até mais. Podemos ir. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Você tem uma sacola pra me arrumar, por favor? Claro. Aqui, ó. Muito obrigado. Até nada. Prontinho. Deu. Deu. Deu 150. Deu 150. Obrigada. Obrigada. Prontinho. Muito obrigado. Oh, meu filho. A gente só não tem mais manteiga. Tudo bem. Olha, mãe. O moço do dinheiro da rua. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Olha, meu filho falou que aconteceu hoje, mas fica tranquilo, tá? Ele não pegou nenhum dinheiro seu. Ele devolveu tudo. Pode ficar tranquilo. Eu não vim aqui por esse motivo. Muito pelo contrário. Eu não tenho mais intenções. Eu... O seu filho me disse que a senhora o ensinou a jamais acertar recompensas pela ajuda que ele dá às pessoas. Isso é um ensinamento muito sábio. Uma mãe assim, esse menino será sempre uma grande pessoa. Aí, eu trouxe uma pequena ajuda pra vocês. Eu gostaria muito que a senhora aceitasse. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Uma outra coisa. A senhora gostaria de trabalhar na nossa empresa? Nós temos um programa de contratação excelente. E o seu perfil se encaixa perfeitamente no que a gente precisa. Eu aceito sim, de coração. Muito obrigada, viu? E... Mais uma coisa. Se a senhora permitir, eu gostaria de ajudar o seu filho nos seus estudos. Ele é um garoto tão bom. E eu quero investir no seu futuro. Ele merece ter uma boa carreira. Muito obrigada, senhor. De nada, Tino. Você merece. Obrigada. Tino. Tino.